Há dois anos, Leandro decidiu transformar em profissão uma paixão, a moda. Ele, que já foi jogador de futebol profissional, sempre gostou de andar por aí descolado. E passou então a produzir e vender a própria marca. Abrimos uma lojinha de 10 metros, passamos para onde 15. Hoje já estamos aqui no setor mais nobre, na região mais privilegiada. Fabricamos em torno de 5 mil peças por mês. E a perspectiva nossa é que cada mês a gente possa estar atingindo um público maior e expandindo para as outras regiões do país. Para impulsionar as vendas, ele contou com uma ferramenta que hoje está ao alcance de quase todo mundo, a internet. Pelas redes sociais, a marca passou de 4 mil para 30 mil seguidores em pouco tempo. E a produção saltou de 100 peças por mês para mais de 5 mil. A marca veste ainda gente famosa, como os cantores Gabriel Gava e Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo. E também o modelo e DJ Jesus Luz. As celebridades são presenteadas e em troca fazem a propaganda de graça. Ainda assim, o empresário decidiu apostar mais na publicidade virtual. Nós procuramos uma consultoria e nós tínhamos 22 mil seguidores de maneira orgânica. E há um mês e meio atrás ele nos posicionou. Agora é hora de você investir no impulsionamento dos posts e tudo. A gente tem aí um ganho de seguidores semanais em torno de mil seguidores. Em um mês e meio aumentou quase 8 mil seguidores. Então, assim, é uma ferramenta muito importante, muito interessante, que se você souber usar e direcionar para o seu público-alvo, o retorno é extremamente gratificante. E a Isadora, ela é a responsável em fazer o atendimento pela internet. Ela passa a maior parte do dia assim grudada no telefone, porque é por aqui que ela responde as pessoas. É importante isso, né Isadora? Existe um cronograma ali para você fazer esse atendimento online? Existe, esse cronograma é extremamente essencial para a gente ter um bom atendimento, principalmente da parte do Instagram, que a gente recebe bastante direct perguntas, questionamentos de valores e a qualidade do nosso produto. E depois a gente encaminha para o WhatsApp Business, que também é extremamente importante para a parte comercial. Ela entrou na loja atendendo o público presencial e acabou encarregada de se dedicar ao público virtual, que é exigente. De um dia para o outro já tem vários questionamentos e eu tenho uma resposta de 24 horas para atender todos os nossos clientes. Esse consultor de marketing digital dá algumas dicas para quem quer bombar o negócio nas redes sociais. A primeira delas é o planejamento. As redes sociais é um depois de você ter uma identidade visual, uma logomarca, você ter as cores que você vai utilizar, para não ficar aquele arco-íris ali nas redes sociais. Então tem que ter bastante cuidado. Identidade visual é o primeiro passo antes do planejamento ainda. Ele também aconselha os empresários a investirem em algumas ferramentas pagas. Estratégias de automação digital, tem estratégias digitais influências, não tem várias. E o anúncio pago é uma delas, que é rápido. Você abre uma rede social hoje e amanhã você já tem resultado. Para o consultor é difícil um negócio que tenha sucesso hoje em dia sem a ajuda das redes sociais. O Bill Gates mesmo fala que tem empresas que tem o marketing digital que está na internet e outras que vão falir. Então é super... você tem que estar nas redes sociais hoje. Se não fossem as redes sociais, vocês teriam esse sucesso tão rápido? Tenho certeza que não. Se não fossem as redes sociais, provavelmente ainda estaríamos nas 100 peças, 200 peças, vendendo para amigos, algo bem caseiro.